Olá pessoal, meu nome é César Lucena e na próxima semana estrearemos aqui esse podcast sobre segurança da informação. O que seria a segurança da informação? Seria realmente relacionado aos celulares, computadores, tablets? O que é informação? Vamos ter aqui uma noção do que é informação e como manter a segurança dos seus aplicativos e vamos entender o verdadeiro sentido de segurança da informação. Não percam, na próxima semana.